Vini faz dupla com Bizioli. Se eu colocar ele pra cantar, vocês vão se lembrar. O sertanejo universitário é o forte deles. E tem um lançamento vindo aí que deve dar o que falar. A Alice, cara, conta a história da mulherada por aí, que hoje, empoderada, são elas que mandam, elas que encomandam. E a gente quis retratar um pedacinho disso aí, trazer essa essência da mulher hoje, que toma conta do planeta, né? Alice bobia sem apaixona, Alice não freia a capota mesmo. Alice, você empolgar, você queima a largada no beijo. Alice bobia sem apaixona. A dupla goiana vai encerrar a noite de shows no Laguna, neste sábado. São esperadas aqui 3 mil pessoas. O show Brasileiro Sim Senhor traz ao palco de Paulo e Paulino e Sérgio Reis, com os clássicos do sertanejo. Aquela noite perfeita pros amantes da música raiz. Tem telefone mudo também, outra que todo mundo sabe cantar. Por isso é que decidi, com o meu telefone cortar. Você vai disclar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Pra completar a noite de nostalgia, tem Sérgio Reis, com as músicas que embalam as nossas melhores lembranças. Toda vez que eu viajar, eu avistava, eu avistava, eu avistava, eu avistava. Começa às 8 da noite, nesse espaço amplo, que vai estar cheio de mesas. Promete bastante, faço convite a todos vocês que quiserem vir, estamos à disposição para receber. Com certeza vocês não vão se arrepender. Com certeza vocês não vão se arrepender.